Olá pessoal do canal beleza hoje vamos atualizar o preço para vocês pessoal de agosto ó as maravilhas que eu comprei ó 15 suculenta por 15 reais pessoal se ocupar na tacada sai um real para cada um cada um ó e também pessoal tinha vendedor vendendo 15 suculenta por 12 reais isso quer dizer o que dá menos de um real cada pessoal se você andar bastante lá para procurar em box em box e baixar acompanha o vídeo aí valeu pessoal do canal trazer as novidades de agosto para vocês ó 25 reais a caixa pessoal com 12 e olha para vocês 25 reais a caixa a caixa do cacto é 30 reais pessoal ó olha a variedade de tato pessoal se inscreva no canal e deixa o seu like pessoal ó e tem assim também ó e isso aqui a caixa 150 ou 20 ou na unidade e olha o tamanho dessa 50 reais ó e olha pessoal a variedade de suculentes para vocês ó na feira de madrugada de São Paulo ó eu vou atualizar o preço de agosto para vocês ó já deixa o like aí pessoal para ajudar a gente e olha essas pendentes olha passa bem devagarzinho pra vocês verem essas aqui ó olha tá meio escuro aqui tá difícil muito barulho de carne aqui pessoal olha olha a variedade olha olha pessoal 35 a caixa a variedade para vocês ó 35 a caixa com 10 pessoal ó são grandes viu são pequenininhas não ó sonho ó Neden Você é mais lindo né pessoal olha toda coisa tá Anders lá olha 35 a caixa pessoal olha cápsis lindos olha isso olha maravilha olha olha Ó Tá bem devagarzinho Olha que bonito Quanto que tá a caixa? R$60,00 a caixa Ah, tá Ó, pessoal R$40,00 a caixa Patinho de urso, né? R$40,00, pessoal Variedade, ó Parece que é orelha de chureque É, orelha de chureque Ó, pessoal R$15,00, ó R$15,00, 15 suculentas, ó Praticamente, sai num por um Aí, pessoal, ó R$15,00, ó R$25,00 a caixa Tá vendo? Essa precisa aqui é maior Tem essas grandes aqui, ó Quanto que tá as grandes, moço? R$25,00 R$25,00 também Ó, pessoal Mais promoções aí, ó R$15,00 por R$15,00, ó R$15,00 a caixa com 15 suculentas, pessoal Olha Passa bem devagarzinho pra vocês aí, ó Bonita demais, né? Olha Ó, pessoal R$20,00, né? Bonita R$20,00 cada Caco também Esses aqui é R$15,00, ó Caco, tá vendo? Boltona de sogra que fala Ó, pessoal Caixa R$35,00, ó Olha Olha R$15,00, cara Tem mais aqui em cima Olha 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 Olha, pessoal Mais promoções R$15,00, ó Outro vendedor também R$15,00, 15 suculentas, ó Tem temporada Pelo, ó Esse aqui tá R$30,00, pessoal R$30,00, ó R$15,00 R$15,00, que é só o menor Não pode ser isso, não é não? Ó Tava bem devagarzinho pra vocês aí, ó Muita suculenta aqui, viu? Olha Ó, pessoal, olha Olha o tanto de suculentas aqui, olha Olha isso Meu É muita variedade, mano Acho que vou passar a madrugada toda aqui Olha isso Olha Olha, pessoal Olha Olha Sabe se é a grauca essa, mano? Acho que não Ó, pessoal Aparente assim com a caixa Vem Os cacos também, pessoal, ó Os cacos 45,00, pessoal Os cacos, ó 45,00, a caixa Ó, pessoal Essas aqui, R$80,00, ó Tem até a famosinha Verrezinha, ó Olha que linda Olha Olha Boca aí pra vocês, ó R$80,00 Mas eles são tudo grandes Ó, essas aqui, ó Tem assim também, ó Olha Olha essas aqui, que bonita, olha Olha, olha Meu, muito bonita Essas cães Chego de pelinha, olha 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 o detalhe delas pra vocês, ó Olha Bem diferente Essas assim é quanto? Tá, tem variedade Olha, pessoal A variedade, olha Olha isso Olha Tem que ver Tem que olhar Esse quebra todo Olha, pessoal Os cacos, ó R$40,00 a caixa Olha Essa pendente aqui é quanto? R$50,00 a caixa R$50,00 a caixa Olha R$50,00 a caixa Tem Colar de pérola também, ó R$50,00 a caixa Vai vindo Olha essa aqui, que bonita R$50,00 a caixa Olha essa Olha essa, que bonita Olha o tamanho dessa R$20,00 Tem gigantes aqui também, ó Olha, pessoal O tamanho desse cisco Gigante, ó É, eu vendo pra minha mãe Aquela que gosta R$50,00 a caixa É, eu vendo É, eu vendo Tá à vontade Olha, pessoal Olha Boa noite, quanto que tá a caixa? Quanto que tá a caixa? R$55,00, é Olha o tamanho dessa suculenta gigante, pessoal Olha Olha isso Olha o tamanho dessa Olha essa Que bonita Mais linda, ó Olha o tamanho dessa Olha, pessoal Olha a variedade Essa aqui é R$35,00, olha Quanto que tá a caixa, moço? Essa aqui Olha, pessoal R$25,00, ó Tá vendo? Aqui varia bastante o preço, ó De vendedor pra vendedor De box pra box, ó Essas aqui é a mesma Olha, tá bem bonito Essas aqui, hein Olha Olha essa R$35,00, pessoal Olha, pessoal O tamanho desse cisco, tá? Olha Olha o tamanho do cisco Olha o cisco, pessoal Olha o cisco, pessoal Olha, é diferente esse cisco aqui Quanto que tá esses cisco aqui, ó Quanto que tá esses aqui? Aqui? É Esse aqui é R$50,00 Esse aqui é R$50,00 Esse aqui é R$35,00 Esse aqui é R$20,00 Olha Aqui é R$60,00 Deixa eu gravar assim R$70,00 e R$80,00 Nossa, tá bem bonito esse, né? R$50,00, R$60,00, R$80,00, R$80,00, pessoal Olha Troca-se bem R$40,00, hein R$30,00 R$30,00, pessoal E esses assim, ó Esse é R$35,00 E esse é R$45,00 Olha isso, pessoal R$10,00 a caixa, olha R$15,00 Tá saindo menos de R$1,00 cada suculenta, olha Olha Tá saindo menos de R$1,00 cada R$10,00 a caixa A caixa com R$15,00 dessas aqui é R$18,00, ó Olha o preço aí, R$18,00 Mais preço pra vocês R$15,00 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 É barato demais, cara Pra quem quer comprar, pra revender Vale a pena, pessoal Olha, pessoal Mais promoções pra vocês R$16,00 R$15,00 Olha Um pedrinho e tudo Olha Está vendo? Olha a variedade pessoal Se inscreva no canal Deixa seu like aí Olha pessoal Olha a variedade de suculentas Olha Essas aqui 16 a caixa com 15 Essas aqui R$30 a caixa de taco R$15 Olha pessoal tem assim a decoração também Olha Meio bonito Olha isso Coisa mais linda Olha pessoal R$13 R$25 Esses médios E R$40 os grandes Bem bonitos Olha pessoal Olha o tamanho dessas suculentas aqui Só suculenta grande Olha isso Olha a variedade pessoal Vou dar um zoom de perto Nesses daqui Olha essas aqui Olha Particular pessoal Olha 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 o rabo Olha Olha essa aqui Olha Está bem bonita Essa Olha pessoal Rosa do deserto R$25 Olha Olha que coisa mais linda Olha R$25 R$25 Até isso pessoal Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Se você é novo Trago vídeo toda semana Para vocês Fica com Deus Valeu Fui